Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Social Democrata apresenta nesta Casa um projeto de proposta de lei à Assembleia da República com a condição clara de valorizar os estudantes que, sendo alunos do ensino superior, quer na região autónoma, quer no espaço continental, possam exercer aquela que é uma atividade fundamental à formação de qualquer jovem. O desporto constitui um dos pilares de uma sociedade justa, coesa e democrática, sendo, inevitavelmente, um dos motores do elevador social. O mérito subjacente à atividade esportiva e às suas conquistas tem sempre como máxima o cruar do esforço, da distinção, daquilo que, em diferentes modalidades, seja de forma individual ou coletiva, podemos constituir como a concretização desse objetivo de uma meta desejada e concretizada. O desporto é transversal à vida. A prática do desporto proporciona um estilo de vida saudável que permite ganhos em saúde. Seja na condição individual, seja na condição coletiva, o ganho do desporto verifica-se na redução dos gastos em saúde, mas verifica-se também na melhoria da condição de vida. E é nesse sentido que a valorização da atividade esportiva deve ser uma valorização estratégica transversal a todos os âmbitos de governação, sejam eles locais, regionais ou nacionais. E, nesse sentido, foi também a ideia do Governo da República quando, a nível nacional, criou a valorização do Estatuto do Atleta Estudante. Contudo, aquilo que temos vindo a referir é que, mesmo num contexto pandémico e vindo de um contexto pandémico, este Estatuto, que é um conjunto de normas jurídicas que vêm dar cor e dimensão à Prática Federada dos Estudantes do Ensino Superior, criam condições para que estes possam ter um regime diferenciado. Contudo, aquilo que este Estatuto tem vindo a revelar é que há um conjunto de normas jurídicas que não adequam ou que não se adequam à dimensão arquipelágica do nosso território e que, naturalmente, em uma senda daquilo que tem sido a defesa intransigente dos direitos da autonomia, venha a constituir-se como uma lógica que promova a equidade no exercício e na prática por parte dos nossos estudantes. É verdade que o Estado é unitário, sim, mas é importante que não esqueçamos as especificidades regionais que não podem ser esquecidas quando a criação de um regime como este, que é diferenciado e direcionado a uma determinada classe, neste caso, a estudantil. E é importante percebermos que tanto os estudantes do ensino superior na região autónoma, bem como os estudantes que, sendo da região autónoma, estão deslocados no território continental português, têm, naturalmente, limitações no exercício da sua participação que não são condizentes com aquelas que se verificam, nomeadamente que os seus colegas sejam de competição, seja de ensino superior, seja nas mesmas modalidades, sejam em modalidades diferentes no que diz respeito ao apoio, à deslocação e ao acesso para a realização dessas mesmas provas. E, nesse sentido, aquilo que se pretende com esta proposta é dar não só dimensão àquilo que é o problema da descontinuidade territorial, para que se perceba que quem exerce atividades desportivas deva ter esta preocupação parlamentar de que quem termina uma prova em Miranda do Corvo ou em Vila Real não pode regressar a casa que, nas mesmos termos e nas mesmas condições, quem vive numa região autónoma de quem está num território continental, seja ele no Norte ou no Sul. E, nesse sentido, a presente proposta introduz o conceito de estudante-atleta das regiões autónomas e alarga a aplicação deste Estatuto a todos os estudantes que estejam inscritos nas Federações Nacionais de Arbitragem das diferentes modalidades. E tal verifica-se porque, hoje, à luz do presente Estatuto, a legislação não prevê a possibilidade de o acesso deste mesmo regime àqueles que não sejam desportistas no sentido direto, fazem parte das competições como árbitro, sejam eles nas diferentes modalidades, não podendo eles exercer a competição ou o exercício da sua carreira de arbitragem conforme aqueles que são os direitos propugnados aos seus colegas que fazem exercício. Ou seja, àqueles que fazem desporto é permitido este Estatuto e àqueles que não fazem desporto mas o arbítrio não têm qualquer tipo de proteção nesta matéria. Mas propõe-se também o alargamento da possibilidade de requerer a realização, no mínimo, de quatro exames anuais ao equivalente em época especial de exames, bem como a possibilidade do início de cada semestre a nível do ensino superior, poder o estudante-atleta requerer a realização de elementos de avaliação escritos ou orais de forma individualizada, uma vez que a frequência do ensino superior, com a prática desportiva e a sua conciliação, não deve obrigar a que outros não beneficiários do Estatuto e não praticantes sejam prejudicados na realização dos diferentes elementos de avaliação. Mas é importante destacar a maior alteração que aqui propomos, que é a criação de um contíncipe especial de acesso ao Estatuto à semelhança daquilo que se verifica no concurso nacional de acesso ao ensino superior. E é fundamental, porque, como eu referi há bocadinho, os constrangimentos indirentes à participação nas competições em territórios nacionais causadas a estes estudantes-atletas criam estas disrupções que não podem, objetivamente, estar à espera daquilo que é a classificação final para se poder aplicar aos estudantes das regiões autónomas que têm que apanhar voos, que têm que fazer muitas vezes a carga e demorar imenso tempo nos aeroportos por fruto de, em virtude das modalidades que praticam, terem os equipamentos noutro tipo de mercadorias, de terem as responsabilidades que são e de serem estudantes e criar, no fundo, aquilo que é o contingente especial que vem dotar na mesma porcentagem do contingente geral de acesso a possibilidade de os estudantes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores poderem, no âmbito das suas modalidades, terem, à partida, assegurado um X número de vagas para poder ter acesso diretamente a este estatuto de forma a garantir uma equidade no acesso à prática desportiva, não só olhando àquilo que deve ser uma necessidade e uma responsabilidade que é o mérito desportivo, mas também olhar àquilo que é a integração e a coesão do todo nacional. Importa referir que não é a primeira vez que apresentamos esta proposta nesta Casa e esta abmereceu a quando da sua votação final global o voto por unanimidade desta Câmara. Só refere que este é um tema importante pertinente e quanto mais cedo se discutir, melhor será para os jovens estudantes madeirenses. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.